E aí, meu povo, como é que tá? Tudo em ordem? Tudo em cima? Tudo sus? Nunca vi uma palavra para me confundir tanto até hoje. Es el surdo y sordo, em espanhol. Porque em português, surdo é uma coisa. Em espanhol, tem el surdo. El surdo es el surdo, ¿sí? E el surdo, em português, é diferente. A grande complicação dessa palavra é o quão parecida é com português. Porque em português, se você é surdo, você não escuta. Surdo, eu não escuto. E se você faz as coisas com a mão esquerda, aí você é canhoto. Em espanhol, não. Você, tipo, é sordo que não escuta. Cara, é muito enrolado isso. Sordo que não escuta e surdo com a mão esquerda. Em português, é muito mais fácil. Surdo que não escuta, canhoto com a mão esquerda. Então, vamos fazer algumas frases para que vocês aprendam a diferença aí, ok? Entre surdo e canhoto. E também outra coisa, que é a palavra manco. Porque manco em português é uma coisa, em espanhol existe uma pessoa manca. Ele é manco, ela é manca, mas significa algo diferente. Não totalmente diferente, mas diferente. A gente vai chegar lá. Como sempre, dê uma olhada aí na descrição desse vídeo, que eu deixo conteúdo extra para vocês, ok? Então, vamos lá. Frase com surdo, ok? Surdo que não escuta, ok? Surdo. Já é a quinta vez que eu digo para não deixar isso no chão. Você é surdo ou está se fazendo de doido? Está se fazendo de doido, né? Você é como assim, não sei louco. Você é surdo ou está se fazendo de doido? Outra, a bomba explodiu tão perto dele, que ele vai ficar surdo do ouvido direito para o resto da vida. Ou seja, a bomba explodiu, até fiz um vídeo sobre o verbo explodir, explotar, em espanhol, que em português se usa de forma diferente, ok? Nós não explotamos pessoas. Ou seja, os que fazem isso não explotam pessoas. Não explodimos pessoas. A gente usa outra palavra para isso, que também existe em espanhol, mas se usa para outras coisas. Então, vou deixar aí também na descrição do vídeo. E aí você tem, em espanhol, ele surdo, que soa igual praticamente a surdo em português, que em português seria canhoto, ok? Se você escreve com a mão esquerda, você é canhoto. Se você escreve com a mão direita, você é destro, ok? Você é canhoto ou destro? Frase, ele fez o gol de canhota. Ou seja, o jogador, que geralmente joga com a direita, pegou e fez o gol de canhota. Fez o gol com a perna esquerda, ok? Ele fez o gol de canhota que garantiu a vitória do time, da equipe de futebol, né? Do time de futebol. E aproveitando aqui para comentar sobre esse de canhoto, eu sou destro, né? Mas às vezes eu vejo o pessoal usando os talheres, tipo garfo e faca. Eu falei garfo na mão esquerda e faca na mão direita. Garfo na mão esquerda e faca na mão direita. Mas tem pessoas que falam, se você usa assim é porque você é canhoto. Então você é canhoto somente com os talheres. Tem pessoas que começam a comer assim, mas quando... Ou seja, para juntar a comida, eu come assim, mas quando vai cortar, aí tipo troca. E eu, caramba, eu não faço essas coisas. Eu começo a comer assim, garfo e faca, e termino de comer com garfo e faca. Eu não cruzo para cortar, depois volto outra vez. Eu acho que isso aí é tipo regra de etiqueta, não sei o quê. Aí a gente chega aqui na outra palavra que confunde muito também, que é manco. Se você falar aqui na Colômbia, em espanhol, né? Pelo menos aqui na Colômbia. Ah, es que él es manco. Uma pessoa que é manca aqui, é uma pessoa que não tem braço, é uma pessoa que não tem mão. Mas em português, manco. Pode ser uma pessoa que tem um problema na perna e caminha assim, está mancando. O verbo mancar, esse é mancar, ok? Você está caminhando e mancando. Talvez você não tenha um problema na perna definitivo assim, né? Ou é algo que é para sempre. Talvez não. Talvez você se machucou e você está caminhando ou mancando. E o cara, por que você está mancando? Você machucou? Ah, eu estava jogando futebol, não sei o quê e tal. A galera se machuca muito jogando futebol e sempre está mancando. Ou talvez também quando você malha a perna na academia, né? Você passa aí três dias mancando. Vai subir as escadas mancando. Vai descer as escadas mancando. E você, não, por que eu treinei perna? Então olha só que confusão. Porque se você fala que tem um amigo que é manco e você fala, ah, esse aqui é meu amigo manco. Aí você, ok, estou esperando que uma pessoa vai chegar aqui sem perna, ou sem um pé, ou caminhando, mancando. Mas não, a pessoa chega sem um braço. Isso é uma grande confusão, porque muda tudo, ok? Então, manco em português, perna, ok? Uma pessoa que caminha assim, ou uma pessoa que não tem a perna, é manco, ok? Ou também fala perneta, que é uma pessoa que não tem perna. Ou a perneta também se usa para alguém que não sabe jogar futebol. Ah, esse cara só tem perneta nesse time aqui e não sabe jogar futebol. É tipo como se você estivesse jogando com uma perna. Então a frase, ele sofreu um acidente de moto e ficou manco. Eu posso usar uma bengala também para me apoiar. Uma bengala, eu estou caminhando com uma bengala, ok? Só uma bengala, porque tem a muleta, que são os dois lados, e tem a bengala. Então eu estou caminhando com a bengala. Ou também quando você está muito velho, ou tem problemas em geral para caminhar, nas articulações, você tem que usar uma bengala. Outra frase, ninguém sabe que sou manco na universidade, porque eu uso tênis que nivela minha altura. Ninguém sabe que sou manco porque eu uso tênis. Então lembra disso, não sou manco, ninguém sabe que eu sou manco, porque eu uso um tênis que nivela minha altura. Então você já vai associar manco com perna, com tênis. Manco é embaixo, não é aqui na mão, ok? E para você que é do Brasil, que é você que tem gente do Brasil também, que vê os meus vídeos aqui para aprender espanhol também, para fazer o processo o contrário, fazer a aplicação inversa dessas palavras. Então para que você saiba que manco em espanhol não é na perna, ok? Manco que não tem braço ou mão. Também fala que essa pessoa está coxa, ou ele é coxo, ou está cocheando. Eu nunca ouvi esse verbo. Você está cocheando, está cocheando. Eu sempre escutei no Brasil mancando, ele está mancando. Já aproveitando aqui o verbo mancar, em português existe uma expressão também que é se mancar. Se manca, cara, você está pensando o quê? Que a gente vai fazer isso assim de qualquer forma? Você está pensando que a gente vai fazer isso assim fácil para você? De mão beijada? Você tem que trabalhar para conseguir as coisas. Se manca daqui, tipo, vai embora daqui. Tipo, se manca, se manca, cara. Pode até ser usado também como sinônimo de se tocar. Tipo, cara, você não se toca, você não se manca. Você não se toca não do que está fazendo. Se manca, cara. Se toca, se toca. Tipo, bate cuenta. Aí você fala se manco em espanhol é sem braço e manco em português é sem perna. Então como é que eu falo que uma pessoa não tem braço em português? Como é que se não é manco é o quê? Em português a gente fala que essa pessoa é maneta. Mas eu nunca nem ouvi uma pessoa falando assim, ah, ele é maneta, não sei o quê. Se eu for falar, na verdade, eu falo que é uma pessoa que não tem braço. Ela perdeu os dois braços, então ela não tem braço. Uma pessoa maneta. Não tem braço ou mão, ok? Então a frase, ela é maneta, perdeu o braço na fábrica que trabalhava. Outra vez, ela é maneta, perdeu o braço na fábrica que trabalhava. E o extra para vocês que ficaram aí até o final, ok? Super importante, muito, muito importante isso, ok? Se quiser falar de los descapacitados, você não fala descapacitado. Você fala deficiente físico, ok? São pessoas que têm deficiência física. Os descapacitados, por favor, para esse lado. Descapacitado soa como uma pessoa que não tem capacidade, já mais assim, tipo, intelectual, entendeu? Tipo, uma pessoa descapacitada, não tem capacidade para fazer as coisas. Por mais que seja física, em espanhol, né? A gente tem um descapacitado. Em português, a gente fala deficiente físico, ok? Vagas exclusivas para deficiente físico. Você não vai ver no Brasil vagas exclusivas para descapacitado. Se eu não me engano, aqui na Colômbia, não sei se em todos os países que falam espanhol, né? Mas aqui na Colômbia, falar deficiente físico é errado. É tipo, soa muito pesado você falar deficiente físico. É melhor você falar descapacitado. É a mesma coisa sendo que o contrário no Brasil. Se você não fala descapacitado, se você fala deficiente físico, fica essa dica aí para vocês. Espero que tenham aprendido algo nesse vídeo. Como sempre, compartilhe, ok? Ajuda muito mais, galera, muito mesmo que vocês compartilhem esses vídeos nos grupos de vocês aí de português, na universidade, no instituto de idiomas, com seus colegas, companheiros, amigos, amigas, familiares, pessoas que querem aprender português, ok? Tem muito conteúdo aqui na internet, tem muita gente querendo aprender, mas que não conhece o conteúdo. Então, você pode aí recomendar para a galera, beleza? Então, é isso aí. Grande abraço para vocês e até a próxima! Fui! Música 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 Enganei o povo na casca do ovo Transcrição e Legendas Pedro Negri